Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior Um programa do Gresg com Guaraci Silveira Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida Vamos? Pensamentos da Espiritualidade Superior Artigos constantes da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec mensalmente De 1858 a 1869 Vamos analisar o texto A Clareza Que foi publicado no mês de fevereiro de 1867 Quem nos mandou foi o Espírito Sonês Do século XIX E também um amigo espiritual Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Onde diz o nosso irmão o seguinte Concedem-me a hospitalidade Para a vossa primeira sessão de 1866 Eu desejo, com um abraço fraternal Vos apresentar meus votos amigos Que possais ter muitas satisfações morais Muito de vontade e de caridade perseverante Neste século de luz O que mais falta é a clareza Os semissávios Os bichos papões da imprensa Valentemente fizeram o trabalho da aranha Para obscurecer Com a ajuda de um tecido Supostamente liberal Tudo que é claro E tudo que esclarece Observe empresários amigos e amigas Que já naquela época As pessoas faziam Esta alusão À imprensa Que obscurece os entendimentos Muito sério isso Que a gente possa aproveitar Essa comunicação de Sonês Para entendermos Como participar da clareza dos fatos Da clareza da vida Continuemos com o Sonês Então ele vai dizer o seguinte Caros espíritas Tens encontrado Em todas as camadas sociais Essa força de raciocínio Que é a marca da inteligência Dos seres chegados? Não tens ao contrário A certeza De que a grande maioria Dos vossos irmãos Está estagnada Numa ignorância malsã? Por toda a parte As heresias e as más ações As boas intenções Viciadas em seu princípio Caem uma a uma Semelhantes a esses belos frutos Dos quais um verme Rói o coração E que o vento lança à terra Interessante a colocação desse espírito Então já naquela época No século XIX Já se preocupava tanto Com a clareza das nossas ações Com o cuidado que devemos ter Em relação àqueles Que tentam nublar Os nossos mais caros desejos De prosseguir em paz E ele propõe A clareza de tudo Para que nos iluminemos E para que prosseguamos Com harmonia Sem deixar que ninguém Interponha em nós Contra aquilo Que nós queremos Realizar para o bem A doutrina espírita É uma luz em nossas vidas Mas é preciso Que tenhamos cuidados Porque muitas pessoas Gostam de tirar Os belos frutos Da mensagem espírita Querendo colocar em nós A seguinte posição Sai disso Não conversa com espíritos Não conversa com mortos Mas não há morte E espíritos há por toda parte Que possamos pensar assim Sermos claros Em nossas decisões E prossegue O amigo espiritual Falando A clareza Nos argumentos No saber Teria feito por acaso Eleição de domicílio Nas academias Entre os filósofos Os jornalistas E os planfetários Poder-se ir disso Duvidar Parece-me Em vendo-as A maneira de Diógenes Lanterna à mão Procurar uma verdade Em pleno sol Luz Clareza Sois a essência De todo movimento Inteligente Logo Inundareis Com os vossos Raios Bemfazejos Os recantos Mais obscuros Dessa pobre Humanidade Aqui ele faz Uma comparação Do grego Diógenes Que andava Com uma lanterna Na mão Uma lâmpada Ou uma candeia Procurando Pessoas Puras Pessoas sábias Pessoas isentas E o espírito Ainda vai dizer O seguinte Que a terra Será iluminada Em seus mais Obscuros Recantos Dando-nos A esperança De que se Vencermos Essas etapas Difíceis Que estamos vivendo Com certeza Chegaremos A um momento Muito bom De muita clareza De muito entendimento De muita textura No bem E que a gente Possa construir E sem nós Desde já Ele vai Continuando Dizendo Serem vós Que saireis Desse lado Desse lodo De tantos Terrestres Atordoados Embrustecidos Espíritos Infelizes Que devem ser Lavados Pela instrução Pela liberdade Sobretudo Pela consciência De seu valor De seu valor Espiritual Mas as máscaras É a nossa É a nossa saída Do lodo Terrestre Para a busca Das coisas Sublimes Da vida E aí eu pergunto Será que nós Estamos fazendo isso? Será que nós Estamos preocupados Com isso? Ele diz Que as máscaras Serão arrancadas E saberemos Então Se os gozos A fortuna E o sensualismo São bem os ambientes Da vida E da liberdade Olha que interessante Será que O poder O sensualismo Os gozos Terrenos São marcas Da liberdade? Ou será que A liberdade Ela é interna Ela parte Do momento Em que eu opte Pela libertação Espiritual Esta sim É a verdadeira Liberdade Guarde isso Com você Essa publicação É muito interessante E ele vai Prosseguir dizendo Olha A clareza É útil Em tudo E a todos Ao embrião Como ao homem É preciso A luz Sem ela Tudo caminha Cegas E a alma Cegas Procura A alma Que uma noite Eterna Se faça Logo As cores Harmoniazas Desaparecerão De vosso globo As flores Se enfraquecerão As grandes árvores Serão destruídas Os insetos A natureza Inteira Não dará mais Esses mil ruídos A eterna Canção de Deus Os riachos Banharão Margens Desoladas O frio Terá tudo Mumificado E a vida Terá desaparecido Ele usa aqui Uma proposta Para todos Aqueles Que desejam Permanecer Na busca Dessa libertinagem Dessas coisas Mundanas Então pra eles Tudo isso Acabará Muitas vezes Nós temos Imagens Do umbral Com essas Colocações Aqui que ele fez Onde tudo Está Desaparecido Desolado Terra arrasada Então Sejamos claros Em nossas opções Que nada disso Vai acontecer Conosco Continuemos Com nosso irmão Nas suas Orientações Ocorre o mesmo Com o Espírito Se fizer desnoite Ao redor dele Nela estará doente Nele estará doente O frio Petrificará Suas tendências divinas O homem Como na idade média Se entorpecerá Semelhante Em sua alma As solidões Selvagens E desoladas Das regiões Boreais É por isso Espíritas Que vos deveis A todas as clarezas Mas antes De aconselhar E ensinar Começai Primeiro A esclarecer As menores Dobras De vossa Alma Que conselho Exemplar Então meu amigo Minha amiga Se você Ainda não Põe clareza Nas suas atitudes Ainda esconde Camufla Não é um bom caminho Precisa esclarecer Como ele diz As menores Dobras Da vossa alma Eis um momento Eis um instante De reflexão profunda Que devemos Ter A nosso favor Quando Bastante depurados Para nada Temer Podereis elevar A voz O olhar O gesto Fareis uma guerra Implacável A sombra A tristeza A ausência De vida E ensinarei As grandes leis Espíritas Aos irmãos Que nada Sabem do papel Que Deus Lhes assidá-la É o nosso futuro Meu amigo Minha amiga Abracemos A doutrina espírita Façamos dela Um farol A luz iluminar E a iluminar A todos aqueles Que se aproximarem De nós É isso Eis um momento Interessante Que precisamos Buscar Para todos nós Saberás Bem se livrar Das tempestades Que nos prometem As evoluções Humanas E as resistências Desesperadas Das ciências As agonias É que Vós todos Meus amigos E nós Vossos irmãos Da erraticidade Somos chamados A melhor revelar Inundando este ano Todo Como todos Os meus tempos Com as claridades Adquiridas Trabalhar com esse Objetivo É ser adepto Ao filho de Belém É ser filho de Deus De quem emana Toda a luz E toda a clareza Será que estamos Prontos para isso? Será que essa mensagem Mexe conosco? Buscando a clareza De todos nós? Observe bem Esteja bem atento Esteja bem atenta Por quê? Precisamos ir para Deus De quem emana Toda a luz E toda a clareza É isto Para que nós sejamos luzes Onde estivermos Em nosso derredor Iluminando pessoas tristes Iluminando pessoas Desesperançadas Sejamos Sejamos Filhos bem amados De Deus Conscientes Dos seus deveres Até o nosso próximo Pensamento Da espiritualidade superior Fiquem em paz Muita paz Muito obrigado Obrigada por estar conosco Neste estudo Aguardamos você Para o próximo encontro De pensamentos Da espiritualidade superior Desculpa 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 Legenda Adriana Zanotto